Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão redondo o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Que é você Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa Despreocupa Não acabou Espalharam Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história Se equivocou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem jeito não terminou Ainda tem vida não acabou Deixa pensar Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Que vai voltar a viver Existe vida aí E tem vida sim Existe vida aí o o a ainda tem vida ai o o O meu combustível Pra continuar Jesus é a causa Maria O aconchego Dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que Seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o pardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Alívio És o meu alívio Alívio Andrei te observando Esses dias Deu pra perceber E confuso São vários gatilhos Que despertam em você Eu vou saber te acalmar Pelas ruas do teu coração Conheço Conheço cada buraco E vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Tem dias que o dia Acorda estranho E angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Em dias de guerra Não mostra o inimigo A tua fraqueza Mostre a ele Quem está contigo Na peleja E acalma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria A matéria prima Que eu te formei E eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão Ia aumentar Ah Mas eu te dou Uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória Será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na reta Aguarda Pode ir Que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria prima Que eu te formei E eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória Será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na reta Eu estou na reta Pode que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Eu estou na reta guarda 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 Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu germido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se o sol vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brindar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se só vem escalando Mas é só vitória Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai Deus vai bradar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu Do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra De gigantes Grandes desafios Foi aprovado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Que Ele virá me socorrer Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Oh, passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me socorrer Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu veja um Deus agir Em meu favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vejo-me Eu confio em Ti Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Oh, oh Jamais Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que conheçam a Ti E que diminua E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça me esconde Tua presença É meu prazer Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória A minha glória É fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafis E como serafis Que cobrem o rosto Ante a Ti Escondo o rosto Pra que vejo Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa E Tua presença É meu prazer Uô 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 No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Tua presença é o meu prazer Quando tudo diz que não Tua presença é o meu prazer Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Ele faz prevalecer Eu não vou crescer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar quando a dor te consome 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 Ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno Qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alma como a neve Se hoje fosse o grande dia Começam as festes Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O novo louco vem A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja assumiu A igreja assumiu O novo louco vem O noivo logo vem Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Eu vigiai e orai, o novo logo vem Satificação Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou o fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Eu tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Você mal conseguia falar Eu só ouvi o Teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar Seu rumo Ele está enviando um consolo Pra sua alma Ele está enviando um consolo Pra sua alma Eu sei o que se Heavy Eu sei que essa luta longo Vai passar É pointless Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu amor Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E dêem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Amém. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Teu patrimônio é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Seja um bem incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em Pentecostes Foxtes e enche-me de novo Eu navegarei no Oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E enche-me de novo Se inscreva no canal 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 E aí E aí Deixou os seus Para me encontrar E aí E aí Jesus Levou E aí 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio A tua história foi escrita Para inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende Os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando Nem tudo a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Me disse que não deixa Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você crescer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto